Música Singapura Pronto apoia o desenvolvimento e a Timor-Leste Música Segunda-ném, ministro de negócios transeiros de Singapura, Vivian Balakrishna, Hala o encontro o chefe estado, Zuzera Muzorta, e a Palacio Presidencial Aitara Clara, Hode Kualia con abad Desenvolvimento Timor-Leste e a Futuru. I just wanted to say, I just had a very... Hala karakdet katak idaneh nesan privilegio beleh hala o encontro o Presidente Repubblica Zuzera Muzorta, Nebesai Belundiak popovo Singapura, no iha kolega no apoyo bara ki Singapura. Partikularmente, servisus siraba programa maternidade, kainang isin rua, no labarik nebe sefe estado haloradauk ba Timor-Leste. Timor-Leste hane son observador permanente ba organização regional ASEAN, no sefe estado haré dadau batinan lima nulo in mai, ba processo de desenvolvimento tirumai ba Timor-Leste. Ami hala discussão no conversa idakleang con apa assunto lubukida nebe Timor-Leste no Singapura se explora hamutuk e futuro. Hau privilégio no sente honrado e hanei, no hau haneun kata k oportunidade de hanei hanesan tempo nebe capaz ato servis hamutuk ba povo Timor-Leste. Visita ministro negocio estrangeiro Singapura mai Timor-Leste ne ato hameten de utang cooperação bilateral entre nação rua. No discutimos con aba preparação Timor-Leste ne adeza um ba ASEAN. Selina Lopez Agustino da Costa, GMN.